A gente fez o censo exatamente para fazer um diagnóstico de como é que está o CISP em relação a data center. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente não tem isso tudo pronto. A gente está olhando órgão a órgão e está aprimorando esse censo e a gente vai oferecer serviços, eu estava até comentando com os amigos antes, de como você migrar seus dados para algum data center público. Então a gente está trabalhando junto com as empresas públicas, CERP e Data Prev. Então a gente vai oferecer, você que não tem data center, ou tem um data center que não é data center na verdade, é apenas uma sala que tem um ar-condicionado com uma goteira, oferecer lugares para isso nas empresas públicas. Caso você não consiga colocar a empresa pública, não seja, se seja um pouco maior, a gente vai oferecer compartilhamento de infraestrutura com alguns órgãos que são grandes, que às vezes tem sazonalidade, usam sistemas críticos em determinados períodos e outros não usam. Então a gente vai promover também isso. E também promover, ajudar os órgãos em quais serviços eles têm que levar para a nuvem. Então a gente está terminando esse projeto junto com as empresas públicas, onde a gente vai oferecer esse serviço de diagnóstico desde o inicial do que não tem data center até o que já tem, o que pode ir para a nuvem. Então a nossa preocupação é exatamente essa. Investir melhor em todos os data centers que a gente tem aqui, como forma de desligar o que realmente não tem visão de futuro, e de convergir as tecnologias. Às vezes tem a mesma tecnologia, mesmo que sejam em estados diferentes, a gente pode colocar no mesmo data center, pode compartilhar a infraestrutura, comprar em conjunto e usar os recursos de nuvem em conjunto. O TIC Domicílios 2018 deu um número impressionante. Sete em cada dez brasileiros usam a internet hoje. E a gente percebe que há serviços que o brasileiro se orgulha, como é o caso da Receita Federal, do imposto de renda, de você chegar. Mesmo quem deixa, como muitos brasileiros, para aquele último minutinho, consegue entregar. E a gente vê casos que caiu o sistema, não conseguiu entrar, deu problema, é aquele acesso muito grande em um momento só, e aí, obviamente, o sistema não está preparado e cai. Quer dizer, o importante é que todo órgão de governo tem que estar preparado, que pode acontecer isso, e ter esse compartilhamento para evitar que, por exemplo, no resultado de um Enem, que todo mundo sabe, saiu o resultado do Enem, todo o que é jovem que fez, vai lá querer saber o resultado. Os jovens, os pais, os tios, todo mundo. Pais, tios, avós, vai todo mundo. Então é isso, quer dizer, esse compartilhamento de infraestrutura, porque a gente percebe que o governo tem muitas ígias, e falar, ter essa interoperabilidade é muito relevante. Pois é, então a primeira meta, pensando nisso, que o Brasil é o quarto país mais conectado do mundo, que a gente fez o censo de serviço, para ver o que não é digital. Então a primeira meta é acabar com o que não é digital. Não pode ter balcão mais no governo. Então a gente quer, nesses próximos dois anos, acabar com o balcão. Então o cidadão não vai ter que ir mais lá na ponta, para fazer um cadastro. Eu dou o exemplo aqui do CIVP, que é o Certificado de Vacinação Internacional. Até o início do ano, você tinha que ir no balcão da Anvisa para fazer. Hoje você pode baixar a sua certidão no próprio site da Anvisa, e você recebe na sua casa a certidão. Com isso a economia, para o cidadão, que não tem que se deslocar, e para o órgão público também, que tinha um servidor lá, só para receber a pessoa, para depois encaminhar para outro servidor, para avaliar. E como é que é o nosso trajeto em relação à transformação digital? O que a gente vai melhorar? Além de chegar ao cidadão, o questionamento que estava se fazendo aqui antes, que é um caminho. Primeiro você acaba com o que não é digital e transforma. O segundo é você colocar inteligência nisso. Então nós estamos chegando já nesse ponto, que nós estamos já desenhando como vai ser a transformação 2.0, que envolve inteligência artificial, Big Data, que no caso da Anvisa, por exemplo, você coloca o certificado. Não precisa ter um servidor público para olhar se está vencido ou não. A gente pode colocar serviço de inteligência lá por trás para ver se um campo tal está vencido e aquilo já ser aprovado automático, assim como na polícia, a questão das multas, de recurso. Então a gente está partindo para isso. Aproveitar que o brasileiro está conectado, acabar com o que está em balcão, colocar digital, e levar também a transformação para a parte interna, que são os data centers, e nunca esquecer da computação em nuvem, que realmente sem ela a gente vai ficar anos atrás. Não consegue compartilhar tudo o que a gente pode compartilhar. E a nossa ideia foi exatamente essa. A gente fez esse censo sabendo dessas ilhas que a gente tem de sazonalidade. O caso da educação é um, principalmente o Enem, o Sisu, que em determinados períodos do ano, duas, três vezes no ano, eles usam muita infraestrutura, e em determinados períodos não. E ele tem um assento impróprio para fazer isso. Por que não utilizar em nuvem? Como levar isso para nuvem? Então a gente está junto com a educação, com a saúde, com o próprio Ministério da Economia, desenhando esses processos de como compartilhar a infra, tanto entre eles, quanto com as empresas públicas, quanto com nuvem. Então é um triômeno que a gente está fazendo aqui. O governo enxerga como meta, ou de alguma maneira, no planejamento, existe um interesse em ter menos data centers, ter menos infraestrutura? Sim, porque na verdade, pelo diagnóstico que a gente fez, tem muitos que não são data centers. Foram construídos, tem pouca infraestrutura dentro, tem muita coisa vencida lá dentro, e esse realmente a gente não quer continuar. Agora tem muitos que não, que realmente foram feitos, são necessários, a gente não vai acabar com uma coisa que está lá sendo utilizada, às vezes faltando um contrato ou outro, que a gente pode até ajudar a fazer os contratos. Mas tem muitos deles que não, que realmente tem que ser desligados, e a gente está tentando fazer isso via empresa pública, para levar a tecnologia para lá.